Os instrumentos, gente, que a gente mais vai ouvir nas músicas orientais hoje em dia O primeiro aqui, que eu amo, derbache O derbache, sensacional, ó Amo Instrumento terra, de batida, amo Temos também, gente, o alaúde, que é um instrumento de corda Temos também o anum, que ele é um antecessor do piano Pra vocês verem, tão antigo que são os instrumentos orientais Maravilhosos Também temos a flauta nai, de sopro, né? Temos também o violino oriental, que é diferente do nosso violino aqui do Brasil E também temos o acordeon, que também é o acordeon oriental Diferente do nosso aqui do Brasil Esses instrumentos, gente, são os que mais aparecem nas músicas que nós dançamos atualmente Lá na nossa pochila, no nosso ebook Teremos fotos desses instrumentos musicais Pra vocês já começarem a conhecer e a assimilar, tá bem?